oi meus lindos e minhas lindas meus amores meus amores hoje eu vou fazer uma receitinha bem maravilhosa vou fazer um grude tá a receita de um grude aqui eu tenho ó aqui eu tenho 500 gramas de goma de fécula de mandioca é só que essa aqui ela é própria para fazer grude ver aquela gominha bem grossinha tá não é polvilho não aquele bem fininho nesse que é bem aquela gominha bem grossinha própria fazer um grude tá aí eu tenho 500 gramas de goma né que a fécula de mandioca eu tenho um coco ralado um coco médio ralado tá coloquei nesse copo grande é que é um coco médio ralado aí eu vou usar duas colheres de margarina tá sal vou usar o sal e vou usar um leite tá gente o leite agora vou pegar esse leite vou botar o leite para ferver tá porque quando o leite estiver fervido bem quente fervendo mesmo eu vou colocar na goma tá vou botar o leite para ferver então meus amores aqui o leite já tá no fogo para ferver tá enquanto o leite ferve eu vou preparar aqui a massa do grude tá aqui tá 500 gramas de goma tá a goma própria para fazer o grude aqui eu tenho o sal tá o sal é a gosto tá gente eu não boto muito sal tudo que eu faço faço com pouco sal agora eu vou misturar bem aqui o sal na goma agora eu vou colocar o coco um coco médio ralado tá um coco médio ralado gente aqui tá o coco ó esse coisinha preta é do coco mesmo tá então pronto mistura bem a goma com o coco tá tem que botar bastante coco para ficar bem gostoso tá quanto mais coco mais gostoso o grude fica certo então coloquei o coco coloquei o sal agora vou colocar duas colheres de margarina ó duas colheres de margarina bem generosa e agora vou misturar ó a goma com o coco e a margarina daqui uma misturada enquanto o leite ferve tá então meus amores ó já misturei toda a goma com o coco com a margarina tá ó fica uma farofa bem fofinha ó o coco a margarina e a e a goma tá e o sal o sal é a gosto tá bom e o leite já tá crevendo já vou colocar o leite aqui dentro agora e aí e aí e aí e aí e aí então meus amores vou dar legal fogo do leite ó ó tá vendo a fumaça gente ó ó ó agora ó mistura tudo e se calda a goma entendeu ó mistura toda goma escalda mistura bem Olha só como é que fica E o cheirinho do coco já vai subindo, né? Por causa do leite Olha só Então, meus amores, é isso aqui, ó Misturou bem Agora eu vou misturar bem mesmo isso aqui Pronto, olha só como é que fica Depois que você mistura bem, ó Como é que fica o grude Fica desse jeitinho A goma com o coco, a margarina e o sal O sal a gosto, tá? Tem pessoas que molham a goma com a água, né? Com a água fria Mas eu não, molho com o leite fervendo Pra virar esse angu Olha só Então é isso aqui, gente Agora eu já tenho aqui o refratário, ó Eu passei só um pouco de margarina, tá? E agora eu vou só colocar aqui O forno já tá ligado Agora é só colocar aqui, ó No refratário Arrumar O forno já tá ligado em 250 graus Tá? Aí, ó Só arrumar aqui, ó Já tá com cheirinho do grude, né? Porque o leite quente, né? Já deu a cozinhada na goma E é isso aqui, gente, ó Rapidinho se faz um grude Mais uma receitinha nordestina, né? Pronto Pronto Arrumou Levou pro forno Espera assar Eu vou marcar É... O tempo exato Pra dizer pra vocês Tá, meus amores? Esse grude Fica delicioso Com leite fervido Com coco Bastante coco E duas colheres de margarina E o sal a gosto Tá, meus amores? Então é isso aqui Pronto Olha Agora eu levo pro forno Tá? O forno já tá ligado Já tá aquecido Eu untei a forma Só com um pouquinho de margarina Tá? Quando ele estiver pronto Eu volto mostrando Foi, meus amores Voltei, gente Pra mostrar pra vocês Meus amores Olha, o grude já ficou pronto Tá? Ele tá lindo Maravilhoso Gente, olha Lindo, maravilhoso Meus amores Bem assadinho Uma maravilha E o meu filho Não aguentou Esperar nem esfriar Ele já cortou Aqui o grude Presta atenção Ele já deu uma cortada aqui, ó Já tirou um pedaço Do grude Porque eles são loucos Por grude Meus filhos Fica muito delicioso Gente Olha Então, gente Foi 40 minutos Só no forno Tá? Com 40 minutos Ele ficou assadinho Ficou pronto E olha que lindo Que ele ficou, gente Olha só Muito lindo Olha Bem assadinho Maravilhoso Mais uma receitinha Nordestina Né, meus amores? É uma receita fácil É uma receita fácil Prática Fácil E deliciosa Gente E barata, né? Super barata Né? Porque é só o coca, gomo Leite Sal Sal E duas colheres De margarina Então saiu Um grude Bem barato Né? Uma receita Bem barata E bem deliciosa Né? Então, quem gostou Dessa receita Gente, ó Deixa um joinha Aí pra mim, tá? Se inscreve no canal Meus amores Não se esqueça De se inscrever no canal Gente Vamos ajudar esse canal A crescer Tá bom, meus amores? Eu agradeço A todos os inscritos Tá? Um beijo imenso No coraçãozinho De cada inscrito Que o papai do céu Abençoe poderosamente A vida de cada inscrito Tá? Meus lindos E minhas lindas Então, deixa eu provar Aqui esse pedacinho Tá? Olha só Como ficou delicioso Hum Cafézinho Que eu fiz agora, gente Delicioso também Hum Tá delícia Então, é isso Meus amores Tá? Visualizem Compartilhem Com a família Com os amigos Tá bom? Se inscreva no canal Não esqueça De se inscrever no canal, gente Tá? De ajudar o canal a crescer Então, mais uma receitinha Pro canal Uma receitinha Que eu compartilho Com vocês Tá bom? E outra coisa Quem não quiser usar Margarina Pode usar a gordura de porco Tá? Essa receita aqui É de quando eu era pequena Gente Criança Lá no interior Era a vizinha Da minha mãe Que fazia Ela não usava A margarina Ela usava A gordura de porco Mas eu tava Sem gordura de porco Em casa Então eu usei a margarina Aí você pode usar A margarina Ou a gordura de porco Tá bom? E faz essa receitinha Que você vai ver Que delícia Que é esse grude Tá, meus amores? Então é isso Beijo Amo todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Meus amores Tchau